Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado e o último desta sequência de programas feito aqui na Cutelaria da Ávila com meu amigo Márcio da Ávila mostrando pra vocês o resultado final de tudo que a gente acompanhou nesses outros três programas que a gente já viu então o resultado final das facas Márcio é o que eu quero te perguntar agora aqui estamos vendo as facas prontas e daqui elas vão pra onde meu amigo velho? Todas as peças que são finalizadas vão pra nossa loja loja La Estância em Porto Alegre na Avenida Juga Batista número 4705 na qual o Cristiano meu irmão que já comentei no início das reportagens responsável pelo comercial vai dar o destino lá no nosso cliente de lojista nosso cliente atacado pra que chegue ao nosso cliente final da mesma forma que nós temos nossa loja virtual onde procura por no www.facasdávila.com.br onde o nosso cliente pode acessar pode enxergar ali visualizar todas as peças pode parcelar no cartão dentro do nosso estado mandamos pra qualquer lugar dentro do estado sem custo de frete e pro Brasil inteiro estamos mandando faca inclusive por Uruguai pra Argentina Márcio e o cara que quiser revender tuas facas que tem uma loja de pilos uma loja de artigos gaúchos entra no site fala contigo ou tu tem um telefone próprio pra isso? Entra em contato com o comercial que tá no nosso site onde o Cristiano meu irmão vai atendê-lo com muita prontidão meus amigos da TV Lagoa eu tenho uma fissura por facas e uma coisa que é boa lembrar Márcio que a gente não falou ainda que essa tua faca tem uma pequena garantia né de quanto tempo? pelo resto da minha vida garantia vitalícia gente isso aqui não termina nunca e eu tenho uma particularidade assim de um gosto especial aqui depois o Kevin vai mostrar pra gente que são as facas que tu fez para os heróis farroupilhas foi uma série especial que saiu isso aqui foi uma encomenda pra ti foi um lançamento uma ideia tua ou de quem meu amigo? Marco todas as peças que são que são confeccionadas na nossa empresa brotam aqui dentro da cutelaria portanto nós nos engajamos em produzir facas que venham atender e venham estar no sonho e no gosto do gaúcho essa coleção ela ressuscita dez heróis como Davi Canabarro Nofre Pires Giuseppe Garibaldi Anitta Garibaldi Bento Gonçalves que é uma faca em aço damasco e que tá caindo no agrado da gauchada Mabarra Fala pra nós o que é o aço damasco Marcio que eu tenho uma curiosidade O aço damasco é uma liga de dois tipos de aço que não existe hoje no mercado pra comprar esse aço pronto o cutelheiro tem que fazer esse aço então o sujeito tem que ser meio bruxo tem que ter tem que entender de metalúrgica tem que entender de química pra poder confeccionar um material no seu final traz uma qualidade de fio quase que vinte vezes mais que uma faca convencional Essa faca facilita vai dar um programa especial dela hein Márcio Olha que tal estamos aí Pessoal eu só tenho a agradecer esse cara maravilhoso que é o Márcio Dávila agradecer a cutelaria Dávila todos os seus funcionários que nos receberam muito bem a TV Lagoa e esse programa que foi feito em quatro partes que eu sei que vocês curtiram bastante e aqui encerra de maneira maravilhosa mostrando o trabalho final e deixando um abraço apertado a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo programa se Deus quiser Música 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 Obrigado.